Ele vem pela subida. Mihaly Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! 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 Ayrton Senna no Brasil! Ayrton Senna no Brasil! Ele pega a bandeira. Repete o ritual! Ayrton Senna! Ayrton Senna no Brasil! Pura arquibancada e infernado!